Perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu Pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Deixa minha boca eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é caso louco Ela é casada mas quer ser para Então deixa o seu marido vir me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu Pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Beijo a minha boca eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é caso louco Ela é casada mas quer ser para Então deixa o seu marido vir me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor Joga a mãozinha pra cima Prepara pra cantar Perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu Pai Mulher não nasceu pra sofrer Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Quero ver se a galera aqui já aprendeu Solta a voz Solta a voz O perdeu Pai Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E eu soube aproveitar Bora cantar O perdeu Pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Chora, meu sábio Será que achou? Oh, derrubou Cadê o grito? Oh, sorpresa gostosa Barão no violão Sucesso no nosso novo CD A C4 News Original Se uma canção me lembra Troque o CD Não ouça mais Se o perfume me recorda Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Cadê a galera? Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração É muita paixão Se algum lugar me lembra Troque de rota Não passei lá Se um filme me recorda Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Joga pra cima Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Os clones do Brasil Alô, Loura Caju Vamos achar Seus clones do Brasil Que ela não reclama Quando eu chego tarde Me abraça e diz que tá Morrendo de saudade Que tava me esperando Que arrumou a cama De um jeito diferente Mas ela me ama E morre de ciúme Mas guarda pra ela Tá sempre sorridente Ela tá sempre vela E sabe exatamente Tudo que eu gosto Não tem meu telefone Mas sabe que eu volto E ela sabe o poder Que ela tem nas mãos Bagunçou minha mente Vira confusão Com ela eu faço amor Até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai batendo desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Fora um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso Relacionamento aberto E nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado O solto gritou Que ela sabe o poder Que ela tem nas mãos Que ela tem nas mãos Bagunçou minha mente Vira confusão Com ela eu faço amor Até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai batendo desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso Relacionamento aberto E nem precisa me chamar Amante fiel Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso Relacionamento aberto E nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto Eu vou estar sempre por perto E quem gostou dá um grito Bora com o sucesso Os clones do Brasil Ascentonews.net do NET Se eu olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor A primeira vez A rocha vem Até você aparecer Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até tirei meu som Joga o braço em cima E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sou veterinaca Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até tirei meu som Joga o braço em cima Solta a voz e diz E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sou veterinaca Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Virou homem de família Virou homem de família E... Oi, quem? Tão achando que é sucesso? Sucesso? Bebendo mais e amando menos Tô dando um tempo, tô dando um tempo no meu relacionamento Eu já não quero mais saber de sofrimento Hoje eu só quero beber pra esquecer Tô dando um tempo, tô precisando desfaçar meus pensamentos Ficar de longe porque perto eu não aguento Hoje eu só quero beber pra esquecer Eu dei valor demais a quem não merecia Acreditei no amor só que não existia Na mesa desse bar eu vou enlouquecer Só vamos enfraquecer a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Sua mão nos enfraquece e a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Eu dei valor demais a quem não merecia Acreditei no amor só que não existia Na mesa desse bar eu vou enlouquecer Seu amor nos enfraquece e a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Seu amor nos enfraquece e a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Seu amor nos enfraquece e a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Seu amor nos enfraquece e a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E no piano Damasceno Quem sabe canta comigo As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que eu te amo e que eu te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente E dessa vez já sei pra onde ir E dessa vida nada se levar E no fundo todo mundo esperar E no fundo todo mundo esperar Um amor que venha pra somar Pra completar E o nosso santo bateu E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E o meu amor da sua vida no céu E o meu amor da sua vida é seu E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar, pra completar E o nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu